Galera, um inscrito AndersonCraftGames mandou a seguinte dúvida Eu não tenho o Joseph, será que alguém pode testar ele no gás pra ver se realmente está correndo 20%? Tem várias pessoas dizendo que teve uma atualização e que ele começou a correr rápido no gás Me ajuda a tirar essa dúvida? Vem comigo e vamos conferir Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo E antes de mais nada, se essa for a sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever Porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui E afinal de contas não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor imenso Então dá essa força pro canal, tô contando com você Antes de qualquer coisa, só queria lembrar vocês que aqui no canal tem um guia completo dos personagens Onde eu faço uma análise mais detalhada com combinações de habilidades, situações de jogo Pontos positivos e negativos e uma série de informações se você quiser conferir Vai na playlist Guia de Personagens desse card aqui, que vai ter tudo isso lá Muito bem, já fiz uma análise completa do Joseph aqui no canal E nessa análise eu expliquei como funciona esse ganho a mais de 20% E que no caso, não funciona para o dano do gás Porém, eu resolvi fazer esse teste porque a Garena tem feito umas coisas estranhas com algumas habilidades Como por exemplo, a Kelly tá correndo igual a Loki Sendo que deveria ser 6% Na verdade não é igual, é um pouco menos, tá? Mas eu ainda vou fazer um vídeo explicando melhor esse negócio da Kelly Então assim, realmente não seria loucura acontecer algo do tipo com o Joseph, né? Por isso, a dúvida do Anderson é válida Inclusive, se você tiver mais dúvidas como essa Ou sobre algum detalhe de alguma habilidade Deixa aí nos comentários que eu respondo no mesmo formato desse vídeo E coloco seu comentário no começo, dando crédito para você que mandar a dúvida Ou se for mais de uma pessoa que tiver a mesma dúvida Eu coloco todos os comentários de vocês no começo do vídeo também, tá? Já tem alguns vídeos aqui que eu respondi dessa forma E estão todos nessa playlist aqui do card Caso você queira conferir, é só clicar aí Bom, e para mostrar para vocês o resultado Eu vou usar esse formato aqui que normalmente eu utilizo para fazer comparações Eu estou de um lado com o Joseph dentro do gás E do outro lado com o Joseph fora do gás Para o teste ser o mais preciso possível O local vai ser o mesmo nas duas comparações Do mesmo ponto de partida Em uma linha praticamente reta E com um ponto de chegada igual E o resultado foi o seguinte O tempo que o Joseph demorou para chegar de um ponto ao outro Nos dois cenários Foi de aproximadamente 21 segundos Ou seja, praticamente o mesmo tempo Se tiver uma diferença aí é mínima E não afeta o teste, tá? Mesmo que o ponto de partida ou chegada possa dar uma diferença Não é relevante Se a habilidade do Joseph funcionasse no gás O tempo de comparação dentro do gás Seria em torno de uns 17 segundos aproximadamente Isso calculando aí menos 20% desse tempo de 21 segundos E só para ver que esse cálculo não está errado Se fizermos a mesma comparação com a Kelly Que corre mais rápido que um personagem comum Mas que não chega a 20% Vamos ter um tempo de aproximadamente 19 segundos Sendo assim, ficou claro que o Joseph não corre mais rápido no gás E não mudou quanto a isso, tá? Lembrando, se você tiver mais alguma dúvida Sobre algum detalhe de alguma habilidade Ou alguma coisa sobre o jogo que possa ser realizado Algum teste Deixa aí nos comentários que eu respondo No mesmo formato desse vídeo aqui E coloco seu comentário no começo Como referência e agradecimento pela sugestão Beleza? Bom, mas é isso Espero que esse vídeo tenha te ajudado com essa dúvida E se ajudou Não esqueça de se inscrever no canal Como eu disse antes Pra mim tem um valor imenso E não vai custar nada pra você E também Ativar o sino do canal Assim toda vez que publicar mais vídeos Como esse daqui Você vai ser notificado em primeira mão E ó, não sai do canal ainda não Eu vou deixar nesse card aqui em cima Uma playlist com mais vídeos de Free Fire Tem mais dicas aí pra poder te ajudar Tem mais análise de personagem Dica de jogabilidade Tem bastante coisa Clica aí e confere Que eu tenho certeza Que você vai se interessar por mais algum vídeo E continuar aqui no canal E eu vou deixar também As minhas redes sociais aqui na tela E na descrição do vídeo Quem quiser interagir comigo É só me seguir lá E se você assiste esse vídeo até aqui Eu agradeço muito pela sua companhia Um forte abraço Até o próximo vídeo E... Falou! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON